emissoras do rádio. Panorama noventa e cinco, apresenta Checap no rádio. Checap no rádio, hoje recebendo o médico geriatra do Tobelizio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco do Tobelizio, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldo, Joelma, ouvintes, internautas, satisfação mais uma vez participar eh dessa terça-feira aqui no seu programa. Olha, cuidar de uma pessoa idosa não é uma tarefa fácil, geralmente essa responsabilidade fica eh para o membro da família, né? Ou para algumas pessoas que que acabam ganhando a confiança eh da do idoso, da família. Agora eh o nosso tema de hoje é justamente esse, dicas para cuidar de idosos acamados. É realmente uma situação que merece uma atenção especial o Tobelizio? Sem dúvida Marcos, hoje talvez seja um programa que a as pessoas que cuidam do idoso, as pessoas que tem algum idoso eh necessitem até assistir mais de uma vez o programa, necessitem passar para outras pessoas assistirem, é um programa bem interessante, bem voltado pra pra essa questão do idoso eh acamado, do idoso que não tem mobilidade, muitas vezes ele não tem mais eh eh senso, muitas vezes ele não fala mais, são sequelados de AVC, são pacientes que tem eh uma demência avançada, são pacientes que tem as funções básicas de higienização, de alimentação, eh funções eh quaisquer eh dependentes de outras pessoas e para que isso seja feito de maneira bem eficaz, para que isso seja feito da forma correta, é preciso que as pessoas tenham eh alguma orientação, alguma maneira de se eh não incorrer em em erros que a gente vê no dia a dia. Por estar acamado, ele merece eh cuidados diferenciados de de um idoso que não está por exemplo acamado? Sem dúvida, é um paciente especial, né? É um paciente que não consegue eh eh fazer o mínimo, não consegue eh desempenhar a função eh de uma atividade cotidiana básica, como por exemplo, se alimentar, eh como por exemplo, fazer a a higiene, como por exemplo, cuidar da sua pele, não, ele depende de eh cem por cento para as atividades básicas do dia a dia, são as atividades de eh se alimentar, se vestir, eh autocuidar-se, então essa pessoa é uma pessoa que requer bastante atenção, uma pessoa especial que demanda eh um pouco mais de cuidado, um pouco mais de esforço do eh do cuidador, da família, do profissional que assiste esse paciente, na verdade dos profissionais que assistem eh que assistem esse paciente, requer um cuidado eh diferenciado, um cuidado maior. Então vamos agora aos cuidados, que cuidados são esses com relação aos idosos que estão acamados? Vamos começar pela pela alimentação, idoso acamado ele eh é uma coisa que talvez muitos saibam, mas saibam, mas outros não sabem, alimentar o paciente deitado, jamais, ele é acamado, mas não se pode alimentar o paciente acamado, tem que sempre levantar, deixar ele numa posição sentada e tentar alimentá-lo eh sentado. Por que Marcos? Porque a alimentação ela pode ao invés de ir pra o estômago, você imagine com todas as funções preservadas, com toda a funcionalidade preservada, se alimentar sentado, então é uma dificuldade, imagina uma pessoa acamada, uma pessoa doente, é uma pessoa que tem dificuldades enormes, que já tem uma fraqueza na musculatura da deglutição, ah o alimento passa pro estômago com certa dificuldade, então ela deitada fica pior. Então alimentar sentado pra evitar o que a gente chama de disfagia, que é aquele engasgo, aquela, aquelas, aquelas secreções que podem passar pro pulmão e fazer nesse paciente uma, uma pneumonia eh bronca-aspirativa. Ainda em eh falam, então alimentar sentado é uma dica eh valiosa. Além ainda ainda em alimentação, evitar aqueles diminutivos de caldinho, de uma aguinha, de pouquinho. O paciente que tá acamado, que tá eh no estado de síndrome de imobilidade, ele requer um 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 ele tem um metabolismo basal, muitas vezes mais alto do que outra pessoa com aquela mesma idade, com aquela mesma faixa etária. Então o paciente tem que se alimentar, ele tem que comer, tem que acamar, nem que seja triturado, nem que seja eh eh uma alimentação de uma consistência diferenciada, às vezes até líquida, mas ele tem que se alimentar bem, ele tem que ter um aporte calórico de no mínimo mil e quinhentas calorias, ele tem que ter um aporte hiperproteico, tem que calcular um um vírgula dois a um vírgula cinco gramas de proteína por quilo peso dia. Nesse caso é fundamental uma dieta orientada por um nutricionista, mas de maneira geral, de maneira empírica, acabe com essa história de eh alimentar-se só um pouquinho, só um um tantinho, beber uma aguinha porque ele necessita de ele tem necessidades muito maiores do que a gente possa pensar. Evitar de dar alimentação toda de uma vez, aquela questão de uma refeição copiosa no almoço, distribuir a cada três horas eh alimentar, se forem pacientes com sonda eh eh isso fica mais fácil porque ele dá a quantidade que o paciente eh necessita e mesmo os sondados tem que se dar alimentação eh sentado, o paciente tem que tá sentado. Eh um outro ponto seria a questão da higiene, né? O quão difícil é higienizar um paciente eh com síndrome de mobilidade, um paciente com eh restrições inúmeras, mas ele precisa de higienização. A começar pela boca, né? A gente sabe que a higienização da cavidade bucal, se escovar a prótese, se ele tiver prótese, passar um chaguante ali com a com a gase, com alguma coisa, isso é fundamental. Uma das principais fontes de de pneumonia eh no idoso é a cavidade oral, é o fato dele não ter uma higiene adequada, principalmente nos pacientes acamados. É bem comum a pneumonia bronca aspirativa, que ele bronca aspira as secreções que estão na sua orofaringe ou quando vai se alimentar, mas manter uma higienização da cavidade oral, mesmo nos pacientes que não tem dente, mesmo nos pacientes que se alimentam por sonda, isso é fundamental. Então a higiene da cavidade bucal é a primeira higienização. É o banho, né? Muitas pessoas têm a ideia de que o banho no paciente acamado, ele tem que eh eh ser eh eh como é que eu posso dizer? Várias vezes ao dia. O paciente acamado, ele requer banho, ele pode até tomar banho várias vezes ao dia. Desde que eh a o sabonete, de preferência um sabonete ele neutro, eh um sabonete que possa não desidratar a pele dele, seja feito apenas uma vez. Então banho com sabonete apenas uma vez e tem que eh eh na área das dobras, na axila, na região inguinal, ter um cuidado maior e só um banho mesmo com sabonete. Pode tomar vários banhos? Pode tomar vários banhos ao dia. Já veja que nossa região é uma região muito quente e às vezes o o banho é a alternativa para esfriar o o corpo. Um outro cuidado é a hidratação da pele. É o cuidador ele tem que ter um um hidratante ali ao lado pra terminar de tomar banho, ele hidratar a pele daquele idoso todo. Aí quanto cada vez que ele toma um banho, pode hidratar e mesmo tomando só um banho por dia, eh essa pele tem que ser hidratada pelo menos três vezes ao dia. O paciente que fica acamado muito tempo, que tem um déficit nutricional, ele tem pouca proteína, então o risco daquela pele dele se desintegrar, o risco daquela pele dele se ferir, se autoferir mesmo sem alguma contusão, é muito maior. E aí a gente entra numa outra, eh num outro tema que seriam as úlceras por pressão, aqueles ferimentos que aparecem nas pessoas que tem eh maior parte do tempo ou o tempo todo, eh deitado, acamado. As úlceras por pressão é uma complicação, uma complicação, eh é muito comum no idoso acamado. E a hidratação da pele, a nutrição, temas que eu falei anteriormente, eles são fundamentais. O paciente bem nutrido, ele tem proteína, ele, ele evita desse, da pele desintegrar facilmente e ele se a pele abrir, fizer uma úlcera, ele cicatriza rápido. Uma pele hidratada, ela tem muito mais dificuldade de se romper, de perder sua integridade, de fazer uma úlcera por pressão. Então, eh o paciente que tem uma boa hidratação, um bom, uma boa alimentação oral, ele vai ter menos úlceras por pressão. Outro cuidado fundamental, aí ainda falando de úlceras por pressão, é a mudança da posição. O paciente acamado, ele não pode ficar numa posição o tempo todo, deitado com as costas na cama. Eh a família tem que criar o hábito, muitas vezes eu oriento ela a ter um, 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 um cronograma, um desenhar um relógio na parede e saber que naquele, naquela hora ele vai estar em cada posição. A cada três horas tem que se mudar a posição. Doutor, e como é mudar essa posição? É botar ele de, eh com a, com a, com o rosto no, no colchão? Não. Muda de lado, né? Bota algum suporte nas costas dele, geralmente, eh, eh um coxinho, faz um, 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 uma espécie de tubo de um cilindro, eh, de, ah, almofada e cobre com a napa e coloca nas costas dele pra que ele possa, eh, descansar essa pressão que tá nas costas dele, ficando de lado. Daqui a três horas muda ele pra outra posição, pode voltar ele na, eh, a ficar de costa. Daqui a três horas fica do outro lado. Então que mude de posição a cada três horas. É uma forma de paciente ter esse cuidado, eh, ele tem um alarme, ele tem um despertador, qualquer celular tem um despertador ou mesmo ele desenhar num relógio porque se trocar o cuidador ele vai saber, eh, a cada hora o que é que vai, o que é que vai ser feito. Então, eh, outra, eh, orientação pras pessoas que cuidam de pacientes idosos, eh, mobilizar o paciente. Lógico que aí a importância da fisioterapia pra prevenir contratura, prevenir rigidez, fortalecer, eh, e preservar algum músculo, ela é fundamental. O ideal é o fisioterapeuta. Mas tem muita gente que não tem condição, eh, eh, de ter um fisioterapeuta, seja por questão geográfica, mora na zona rural, seja por questões, eh, de logística, seja por inúmeras questões, e aí a financeira também, eh, vaga no SUS, enfim, eh, elas podem movimentar esse paciente, podem fazer uma movimentação passiva. Só levantar as pernas dele, eh, durante vinte minutos já melhora a circulação. Fazer uma massagem nas pernas, eh, eh, melhora o retorno venoso, ativa a circulação, mobilizar o joelho, mobilizar os braços, só na, na, eh, da forma como articulação se movimenta. Isso já, já favorece demais. E um outro cuidado, Marcos, eh, é na transferência. O paciente, ele não fica só acamado, ele vai tomar banho, muitas vezes não toma banho no leite, tem que ir para uma cadeira. Então, o cuidador, ele tem que ser treinado pra, pra transferir esse paciente. Essa transferência, muitas vezes, eh, acontecem quedas, o paciente fratura, ou o cuidador pega numa posição, eh, eh, que não deve ser pego e, e fratura uma costela, ou fica aquela mancha, eh, roxa, aquela mancha rocheada por uma pressão, ou mesmo abruma úlcera, eh, na transferência do paciente. Então, transferir o paciente requer uma técnica, requer, eh, eh, treinamento. O cuidador tem que ter muito cuidado com a coluna, pra que ele não, não, não fique pegando, eh, um peso, eh, de maneira inadequada. Afinal de contas, o idoso precisa desse cuidador bem com a coluna, eh, com a coluna boa. Então, a transferência é um, um, uma coisa que eles têm que se habilitar, tem que treinar a cada dia. Por último, eu queria, eh, reforçar a importância do trato gastrointestinal. É importante que os idosos, eles tenham um cuidador ou uma equipe de cuidadores, junto com a equipe multiprofissional, que tenha nem que seja um papel, uma agenda, pra ele anotar. Tal hora eu fiz isso, hoje ele defecou, hoje ele não defecou, hoje a urina dele foi assim. Hoje, então, um, um, um relatório diário daquele cuidador facilita pra gente ter uma ideia que dia ele defecou. O idoso acamado, ele tem uma tendência a constipar o intestino, ao intestino dele ficar mais preso. Então, como é que a gente vai saber que ele defecou ou não, né? Na troca de fraldas, tem três, quatro cuidadores, eles não se comunicam. Então, isso é importante. Ter cuidado com a constipação, se for o caso, fazer lavagem intestinal a cada três, quatro, cinco dias, manter uma dieta com, eh, 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 uma dieta laxativa, com alimentos que possam soltar o intestino e dar a quantidade de água, eh, ideal pra que o intestino possa funcionar. Essa, essa questão da constipação é fundamental e essa questão do relatório, eh, de anotar o que é que tá sendo feito por dia, eh, eh, é muito bom até pra que a, a equipe de profissionais que cuidem daquele idoso tenha uma ideia, eh, do que se vai, do que tá sendo feito, da forma como tá sendo feito, de como tá evoluindo aquele paciente. A nossa ouvinte Maria José pergunta, doutor Belizio, qual é o colchão ideal pra o idoso que está acamado? Bom, a gente tem colchões, eh, desde colchões, colchão simples, aqueles com casca de ovo em formato de caixa de ovo, quem conhece o que é uma caixa de ovo, ele tem, eh, alguns buracos, eh, intercalado com algumas colunas, assim, vamos dizer, de, de espuma. Mas não é o mais adequado, a gente tem desde esses, esses colchões até colchões, eh, que, eh, eles mudam a posição do paciente de acordo com a superfície de contato, são colchões, eh, eh, de alta tecnologia, eles sozinhos, eles vão mudando o paciente ali pra que ele, eh, não fique muito contato à pele numa posição só. Então, é uma variedade de colchões. De maneira geral, as pessoas quando, quando me fazem essa pergunta, eh, e é muito comum, a gente orienta o colchão de ar, né? A e não água, eh, vazado. É aquele que tem uns buracos no meio, né? Enche de ar e ele tem uns buracos no meio. Eh, então, seria o colchão ideal. Não esqueça que só o colchão não resolve. Tem que mudar de posição, alimentar bem, eh, o paciente, eh, e ter muito cuidado com a hidratação. Você já falou sobre isso, mas o nosso ouvinte, ele, ele insiste aqui. Doutor Belizo, como é que eu faço pra evitar, por exemplo, no idoso que está acamado, escari? Pronto, a escara, eh, antigamente chamada, a úlcera por pressão, ferimento na pele do idoso, muito comum em áreas de protuberância óssea, por exemplo, como na região sacral, aqui na, 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 como o pessoal, eh, na galinha chama, no subricu, aqui perto do, eh, do cóccix, perto da região, eh, eh, do glúteo. Então, essa é a região que quando a gente tá deitado, ela fica mais em contato com a cama, então, ela tende a ficar mais, mais, mais úmida, fica pressionada, diminui a irrigação ali, é a primeira área, eh, que abre, eh, geralmente, são as escaras, eh, eh, sacrais. O que é que a gente faz? Faz uma, uma, uma medida que, eh, a gente até já orientou, hidratar essa região, tentar deixar ela, eh, eh, em repouso alguns momentos, ou seja, mudar o paciente de lado várias vezes ao dia, eh, eh, e alimentar bem o paciente. Caso ela abra, aí requer, eh, um, 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 manter a, a nutrição, manter a, a hidratação, e aí vai precisar de um curativo, eh, especial e manter, eh, a, a mudança de posição. Então, pra evitar, são essas medidas simples, mas que têm que serem colocadas em prática. A gente orienta, às vezes, a mudança do decúbito, o paciente compra o colchão e acha que vai resolver. Não, tem que ter, eh, eh, determinação, tem que ser fiel, como medicamento, essa mudança, eh, de decúbito. Nosso ouvinte, Mazé Cabral, tá lá em Alcantil, na Paraíba, ela pergunta que, eh, quantas vezes deve-se virar o paciente? A cada três horas, a cada duas horas, é o recomendado. Logicamente que quando ele tá dormindo, a gente faz isso em média dezoito horas por dia, dezesseis horas por dia. Eh, a gente muda de posição ele a cada três, quatro horas. E aí, depende da hora que ele acordar, depende da hora que ele for dormir, três em três horas. A nossa ouvinte, eh, Francisca, aqui do bairro João 23, ela disse que tem muita dificuldade de movimentar as pernas do seu pai, eh, durante o dia, né? Existem algumas dicas pra facilitar essa movimentação? Eh, será que o, o, que assim, depende de como é que tá as pernas. O paciente, quando ele vai ficando mais avançado, ele vai fazendo contratura, o pé, a perna dele vai, ao invés de, de, de ter esse movimento de extensão, ela vai ficando em contratura máxima. Então, cada vez mais, quanto mais rígido for, mais difícil é. Se for por isso, se for pela contratura, ela tem que começar a alongar, ela vai ter que contratar, talvez, um fisioterapeuta pra, eh, movimentar. Dica pra movimentar a perna de paciente. Eh, eh, a camada é pegar ela em bloco, pegar as duas pernas de uma vez só e, e mudar, né? Eh, de uma vez, às vezes, o paciente tem uma dor, essa contratura, ela dói muito, tem que, eh, em bloco. Muito belíssimo, eh, se a gente se colocar no lugar do idoso, deve ser muito ruim você passar o dia todo, por exemplo, naquele quarto, né? Naquele ambiente. Como é que a gente pode transformar aquele, aquele espaço, eh, onde o idoso passa grande parte do seu dia, no ambiente melhor? Muito boa pergunta. Às vezes, às vezes, às vezes não. A maioria das pessoas, elas, eh, quando o idoso fica acamado num canto sozinho, elas entendem inconscientemente, lógico que as famílias, a grande maioria delas quer o bem-estar do seu, seu pai, da sua mãe, elas entendem inconscientemente que agora ele tá bem, que ele não precisa de cuidado e, às vezes, relaxam nessa, eh, nisso que a gente chama de humanização, de tornar aquela pessoa humana tão quanto a gente, ela tem sentimentos, ela tem frio, ela tem calor, ela tem necessidades, é, é, de pessoas por perto, de afeto. Então, não, a cada três horas eu vou lá, dou medicamento, mudo a posição e saio. Não, não é bem assim. A própria ambientação do quarto, a própria iluminação, é, a forma com que, é, as pessoas se dirigem tem que ser da mesma forma como ele era anteriormente. Isso é uma, uma, um hábito diário. Depois que você cria esse hábito de sempre que chegar lá, eh, manter, eh, essa, esse olhar, conversar, eh, com o paciente, a gente sabe que só isso não baixa, tem que ser, eh, eh, disciplinado nas condições médicas dele, na, eh, no medicamento, tem que dar na mudança de posição, como eu falei, várias vezes na entrevista, na alimentação, tem que ser rigoroso, que não pode também só o bilu-bilu, ficar só, eh, eh, acariciando e não fazer nada, como às vezes, as famílias tem um que vem só lá, eh, 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 alisar a cabeça, dar um cheiro, minha benção, meu pai, minha mãe, vai simbora e não cuida de nada. Já tem outros que não fazem tanto isso e é quem cuida, eh, do paciente em casa. Então, o ideal seria as duas coisas, ter um ambiente tranquilo, eh, conversar, mesmo num paciente que demência avançada, que não entenda, um sequelado de AVC, que não, você acha que ele não tem mais comunicação com o meio, é importante manter toda a humanidade que você tem, tudo aquilo que você tem de sentimento, de emoção, de comportamento e transmitir pra ele. Até mesmo notícias do dia dia, olha, hoje eu fui e faz uma espécie de, eh, de conversa, uma oração, tudo isso vale. Ou seja, a conversa com o idoso também é importante, deixa ele, a par do que tá acontecendo no Brasil, por exemplo, as últimas novidades, é esse bate-papo, é diário, é importante também? Mesmo que seja um monólogo você esteja falando e ele, eh, eh, não se expresse como se estivesse. Ele escuta bem, né? Ele escuta, ele mantém a, a, a audição, isso até é muito bom, isso alivia a tensão, eh, quem soubesse o que era, eh, o trabalho voluntário, quem soubesse não, quem pudesse usufruir de trabalho voluntário, eh, não sabe o quanto de estresse essa pessoa tá diminuindo, a gente tá agora, eh, vigoreto em alguns meios de comunicação, o abrigo precisando de doações de fraldas, doação de, eh, de leite, inclusive reforço esse pedido, eh, e, mas as pessoas, eh, ainda falham muito em trabalho voluntário. Trabalho voluntário, ele requer dedicação, requer amor, requer que você, eh, eh, faça aquilo que a pessoa, eh, necessita e você se sente muito bem, o poder do trabalho voluntário na pessoa que está fazendo o trabalho é muito grande, você se sente muito bem. Então, se você não tem esse hábito, faça esse trabalho voluntário com seu pai, com sua mãe, não ache que, não terceirize cuidado, não ache que cuidador, eh, profissional, ou dão profissional, vai dar tudo aquilo que você queria que desse. Hoje as pessoas tendem a achar que não, eu vou contratar, eh, o médico, vou contratar o fisioterapeuta, o psicólogo, vou contratar a equipe toda, pronto, agora eu parei por aqui, não tenho mais o que cuidar do meu pai, da minha mãe, vou lá uma vez por semana, ver se tá dando tudo certo, não é bem assim, eh, a gente tem que ir todo dia, a gente tem que cuidar, a gente tem que isso, eh, gera impacto positivo, a quantidade de idosos que tem, eh, a gente tem marcadores de qualidade de saúde em pacientes acamados, mesmo que não falem nada, eh, se ele tá com dor, se ele tá tendo dor, se ele não tá tendo, se ele tá tendo, eh, eh, frequentes infecções, o marcador de imunidade, a gente tem ideia se aquele idoso é bem cuidado, não só na parte de medicamento, mas na parte, eh, eh, não medicamentosa também, e aí, e que aí envolve questões sociais, psicológicas, psíquicas e até espirituais, eh, das famílias. Pra fechar, nosso ouvinte Célia, lá do Cito Larges, pergunta, eh, meu pai teve uma gripe bem forte por mais de um mês e no último domingo voltou novamente a gripar, o que pode ser? É, se, eh, ela falou que é acamado, né? Provavelmente. Ele não explicou, mas deve ser, né? Se for um paciente acamado, a principal hipótese é que ele tenha, eh, bronco aspirados, pacientes idosos, acamados e que não tem, eh, um fonoaudiólogo disponível pra fazer, eh, fonoterapia, fazer terapia fonoaudiológica pra evitar engasgo, ou não usa expressão alimentar, ou alimenta deitado, eles tendem a fazer disfagia e fazer pneumonia de repetição, porque essa comida tá indo, eh, uma pequena parte pra o pulmão e isso fica fazendo, eh, pneumonia de repetição. Pode ver a questão vacinal, se tomou a vacina da pneumonia e da gripe também, pode ver a questão da higiene da cavidade oral, será que ela tá, eh, mantendo essa higiene da cavidade oral e possa ser que seja alguma coisa clínica, eh, uma tuberculose nesse paciente que, eh, ele não melhora em trinta dias, será que ele adquiriu uma nova pneumonia e agora por um germe, eh, eh, resistente àquilo antibiótico, ah, tem que se investigar a parte clínica e essa parte não medicamentosa de higiene oral, eh, da forma como tá se alimentando, se ele não tá bronca-aspirando, eh, do cuidado que se tá tendo. Às vezes a gente tem até que lançar mão, Marcos, de procedimentos pra desviar o trato, eh, o trato gastrointestinal, ao invés do paciente se alimentar pela boca, ele se alimentar por uma sonda, eh, eh, no estômago. Esse procedimento chama-se gastrostomia, eh, quando o paciente tem essa repetição de episódios, de engasgo, de bronca-aspiração, tá sempre internando por pneumonia, a gente tem que lançar mão, eh, desse artifício pra ele se alimentar por uma sonda, eh, no estômago. Pode ser feito aberto, uma cirurgia muito simples, abre, coloca a sonda e fica se alimentando por ali. Ele já teve AVC, pode ser por causa disso? Pode, pronto. Os pacientes com AVC, eles têm naturalmente uma área, eh, da deglutição afetada, uma parte do cérebro dele foi afetado e eles ficam com dificuldade, eh, na, na, na deglutição. Então, se ele não foi inicialmente reabilitado com fonoaudiologia, com fonoterapia, ele vai ficar se engasgando, mesmo que seja, eh, inaparente, as pessoas não percebam. A gente fica quando deita, tem micro aspirações, a, 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 a cavidade oral da gente tem micro aspirações e o reflexo da tosse nesses pacientes é diminuído, essa aspiração, ela pode ir pra dentro do pulmão, eh, que era pra ir pro estômago, saliva, respingos de saliva, ou mesmo a alimentação, restos alimentares que ficam, mesmo a gente, depois que a gente, eh, eh, deglute, engole, fica restos alimentares e esse paciente por ter, eh, uma deficiência neurológica de colocar essas aspirações, eh, pra o estômago, fechando a via aérea, ele mantém, ele perde essa capacidade e o paciente fica tendo pneumonia, geralmente por micro aspirações, por bronca aspiração, eh, em virtude da incapacidade que ele tem de fechar a via aérea quando o alimento ou secreção tá passando, que quando a gente se alimenta, o ar, a passagem do ar é fechada, eh, entre a, essa, entre a alimentação e, e, e a respiração. Quando a gente perde essa capacidade, às vezes, por AVC, a gente corre o risco de fazer aspiração. Pra fechar, nosso ouvindo conta que tem uma paciente acamada por um aneurisma e ela percebe que ela escuta, pode ser isso então, né? Pode sim, aquilo que a gente falou, eh, o paciente que tá acamado e não se comunica, não tem expressão, não consegue se comunicar verbalmente, eh, ele pode se comunicar através de afeto, é tanto que eles choram, eh, eles se ficam agitados, se irritam quando tem, eh, alguma contrariedade ou mesmo alguma dor, eh, então é sinal que as emoções nesse paciente estão, eh, estão preservadas e a gente não pode furtá-los de, eh, desconforto, desse afeto. Tô, Belizio, obrigado por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça, se Deus quiser. Tô, Belizio, volta na próxima terça-feira aqui no quadro Check-Up e no rádio, são oito horas, treze minutos, vou ficando por aí.